Eu queria contar aqui no palco, rapidinho, como que eu conheci Glória Groove, vem cá, Glória. A Glória Groove, pra quem não sabe, tá participando ali do Inbox, ao vivo, na internet, no YouTube, canal de música do Multishow. É o seguinte, a gente já contou essa história ali na internet, mas a gente conta aqui na TV de novo. Contaremos. Como conheci Glória Groove... Como você me conheceu, Anitta, conta pra esse povo. Estava eu fazendo, alguns anos atrás... Ninguém imagina isso, tá, gente? Pois é, estava eu cantando, fazendo um show de uma empresa corporativa. Corporativão. Aí tá, tinha uma banda local, uma banda básica, com seus backing vocals e tudo mais. Tô eu ensaiando, cantando, não sei o quê, fiz o show. Daqui a pouco, quando eu vi, eu fui cantar a música do Maluma e veio uma pessoa, um rapaz, cantando o Maluma melhor que nem 100. Um cantor de banda de baile, gente. Só não foi melhor que ele, mas assim, babado. Porque ele é o próprio, né? Depois disso, demorou mais um ano e meio pra eu virar a Glória Groove, mas a gente se conheceu nesse dia. Pô, a gente se conheceu nesse dia. Exatamente. Aí, eu amei, fiquei, caraca, você arrasa. E depois nos encontramos com a Humberto. Você quer lá e no tal. Aí, um dia, a gente foi pro estúdio juntas. Eu nunca tinha visto. Até atinada. A Glória Groove desmontada. Quando eu vi, eu falei, você... Maluma do corporativo é você, cara? Eu falei, caraca, eu não tô acreditando que Glória Groove é o Paluma do corporativo. É o tempo todo, galera? Foi muito legal isso. Então, assim, já era babado desde sempre. Já era babadeiro. E hoje tá babadeiro, inclusive, o último programa fechando como assim, chave de ouro. Bumbum de ouro, né? Obrigada. Eu quero agradecer muito você. O David tá me recebendo muito bem. A Bia é louca, mas a gente embala. A gente consegue chegar. Não, o David, a regra é tratar como se fosse a minha casa. E o time tava babadeiro, eu falei, Branita, desculpa se eu e o Matheus desfocar. É que a gente é bicha e o nosso time de memes tá todo aqui com a gente. A Nicole e a Gretchen tão ali. A gente nem reage. A gente já bota elas pra reagir como a gente reagiria, entendeu? É isso. Então, vamos pro inbox. Glória Groove. Você que tá aí afim de curtir, liga no YouTube que tá lá. Glória, David Brasil, Gretchen, Nicole Balls, Matheus Carrilho. Tá babado. Bom, continua participando nos grupos que agora é a vez da Lecha. Uma curiosidade, gente. Aqui eu vou contar pra vocês. Na primeira temporada, quando nem existia esse programa. Quando tudo aqui era só mato, tudo mato. Então, nós fizemos um programa teste que nunca foi ao ar. Esse programa teste eu chamei alguém que fosse amigo suficiente pra estar aqui fazendo um piloto de um programa que jamais iria pra televisão. Valeu tanto a pena que hoje ela tá aqui participando com a gente. Esse piloto foi um sucesso super divertido. E a Lecha tava aqui. E aí, troco de quê? Ah, troco de merda nenhuma. Então, uma salva de palmas pra ela, gente. Temos imagens. Foi parceira. Feliz demais por você estar aqui, minha amiga. Ai, vamos... Tô linda, ó. Vamos, vamos brincar. Separamos esse lugar maravilhoso pra vocês sentarem. Meu Deus. Fique à vontade. Não pode encher, ó. Só não cai. Você quer que eu te ensine, ó? A fazer isso? Cara, e agora? Muito legal, ó, ó, ó. Minha voz. Eu poderia... Meu cabelo também tava tão bonito. A verdade é... Meu cabelo também tava tão bonito. Tchau, tchau.